Muito bem, vamos criar uma lição no Moodle. Você tem que apertar ativar edição e em acrescentar atividade, lição. Aí vai aparecer aqui o nome da lição, vamos pôr aqui lição teste. Você coloca se tiver um tempo limite para fazer a lição, você coloca aqui, em minutos. Número máximo de respostas por sessões é 4, é que você pode colocar até 4 questões nessa sua lição. Se você quiser pôr mais, ele tem que aumentar aqui, mas o padrão é 4. Você pode usar menos de 4, mas não há mais de 4, a não ser que você mude isso. Opções de avaliação, você põe se é um exercício ou se não é. Normalmente, não se usa lições para fazer a avaliação do aluno em termos de nota. Então, normalmente você deixa em nota 0. O controle de fluxo é o seguinte, se a lição não for avaliativa, permita a revisão pelo estudante. Além disso, modifique o número máximo de tentativas para 10. Você vai permitir a revisão pelo estudante. Agora, a formatação da lição. Se ela for arquivo de PowerPoint, aí você tem que escolher sim. Que você vai pegar os arquivos de PowerPoint que você tem e vai jogar no Moodle, certo? Não é muito simples isso. Se você não está acostumado a manejar com arquivos e com internet ou com coisas assim mais complexas um pouco, você vai ter um pouco de dificuldade. Então, não é a coisa mais simples do mundo, não. Então, o mais simples é você deixar em não e não utilizar slides. Mas, se você quiser utilizar slides, aí tem um procedimento. Muito bem. Para você fazer o seu arquivo do PowerPoint funcionar na lição, você tem que fazer o seguinte. Abrir a sua apresentação no PowerPoint, certo? Abrir a sua apresentação no PowerPoint, no programa da Microsoft. Depois, você vai ter que salvar com uma página da web. Sem opções especiais. Como resultado, você vai ter um arquivo HTML ou HTML, que tanto faz. Essa extensão é a mesma coisa. E uma pasta com todas as transparências convertidas para a página de web. O que você vai fazer? Compactar apenas a pasta. Por exemplo, se o nome do seu arquivo do PowerPoint era lição 7, você vai então ter um arquivo escrito lição 7.htm. Ou só lição 7, aí você vai ver um desenho de um browser que você tem no seu computador. O ícone vai estar de um browser. Porque, às vezes, o seu Windows está configurado para não aparecer as extensões. Bem, e o outro que vai ser uma pasta. Nessa pasta, você vai compactar essa pasta, certo? Só essa pasta. Esse arquivo HTML você pode até jogar fora, não vai usar. Bem, depois você vai até o curso do Moodle e vai adicionar uma lição. Que é isso que a gente estava fazendo. Depois de salvar a configuração da lição, vai aparecer esta tela. O que você gostaria de fazer primeiro? Importar questões, importar PowerPoint, inserir página com painel de navegação, inserir página com questões. Você vai colocar importar PowerPoint. Aí aqui você vai escolher o arquivo que você zippou, certo? Aquela pasta que você zippou. Você vai procurar lá onde você salvou no seu computador. E vai escolher. E depois você vai enviar este arquivo. Aí vai aparecer na lição aquele seu PowerPoint, certo? Cada página da lição vai ser um slide do PowerPoint. Bem, é assim que importa. Agora vamos à maneira convencional de se criar lições. Então, você não escolhe slide do PowerPoint. Aqui, ó. Apresentação de slides, põe não. Pronto. Aí não tem que fazer nada disso que foi falado até agora, tá? Nada disso até agora, desde que a gente entrou nessa parte aqui de formatação de lição. Bem, aí você vem aqui, coloca dependente de. Seria o quê? Uma outra lição que o aluno tem que fazer primeiro outra lição antes de entrar nessa. Se você coloca outra lição ou outra atividade, certo? Você pode, então, colocar essa dependência. Aqui, você escolhe um arquivo que fique aparecendo numa aba aqui do lado o tempo todo na lição, certo? Geralmente, é um arquivo multimídia, alguma coisa que, se o aluno clicar, é um link. Na verdade, se o aluno clicar aqui, entra numa outra janela. Link é uma atividade, é o seguinte. Depois que o aluno termina a lição, se você escolher aqui um link, esse, para uma atividade, aí já aparece um botão abaixo da lição para direcionar o aluno diretamente para essa outra atividade. Que pode ser uma outra página da internet, ou outra página do Moodle, certo? Não precisa pôr, se você não quiser. Porque, se tiver nota, você coloca a classificação das notas, mas isso pode fazer depois. Então, vamos agora mostrar, salvar e mostrar, para ver o que aconteceu. Como a sua lição está em branco, vai aparecer essas opções. O que você gostaria de fazer primeiro? Ó, importar questões seria que se você tivesse feito questões em outra lição. Importar PowerPoint, eu já falei. Inserir página com painel de navegação é o seguinte. A página básica de uma lição é essa daqui. É a página com painel de navegação. Então, uma lição, basicamente, é composta por páginas com painel de navegação. Então, é isso aqui que você vai pôr. Isso aqui seria páginas com questões. Então, geralmente, quando você quer que o aluno responda alguma coisa, você saiba o que ele está pensando e você coloca uma página com questão. Senão, você basta pôr uma página com painel de navegação. É isso que importa, principalmente, em uma lição. Então, vamos lá. Aqui você vai colocar o título da página. Você põe aqui, é, um, sei lá, o título da minha página. Aqui eu coloco o texto, posso pôr figuras, links, o que eu quiser, áudio, o que eu quiser. Aqui, ó, se eu não colocar nada, ele já vai automaticamente criar uma página, ou ele vai automaticamente criar um botão embaixo escrito assim, continuar a lição. Mas, se eu escrever alguma coisa aqui, ele vai criar botões específicos. Por exemplo, voltar para a explicação 7, sei lá. Vamos pôr aqui, ir, ir para a explicação 20. Sei lá, só estou dando um exemplo aqui absurdo. E aqui, outra coisa. Aqui, você pode pôr, voltar para a página anterior. Você põe o que você quiser, na verdade, aqui. Que seriam os links que você está querendo direcionar ao aluno dessa página. Imagina que essa página é um texto que explica alguma coisa. E aí, você quer que o aluno interagisse com o aluno, certo? Pensando, ó, a partir dessa observação, o que você quer fazer? Você quer voltar para a explicação 7? Você quer ir para a explicação 20? Ou você quer voltar para a página anterior? Ou você quer, sei lá, fazer o quê? Bem, você salva isso daqui. Por enquanto, a gente não criou essas páginas. A gente não criou essa explicação 20, nem essa página anterior. Não criou nada. Então, ficou só isso, ó. Página, painel de navegação. Vamos apertar aqui a visualização, que é a lupa, para ver como está. Bom, não aconteceu nada, ó. Apareceu o texto que eu pus e voltar para a explicação 7, ir para a explicação 20 e voltar para a página anterior. Só que se eu clicar aqui, vai dar errado, porque não tem nada disso aqui. Então, eu tenho que criar mais páginas. Já que já tem uma página criada, ele não aparece mais o que você quer fazer primeiro. Só aparece isso aqui. Então, vamos lá. Adicionar painel de navegação. Lembra que essa é a página básica. Vamos chamar de 2. Nós já vamos chamar de 7, né? Aqui a minha explicação 7. Ó, link eu não vou pôr nada. Nesse aqui vai ser simples. Só... Não vou deixar normal. Vou adicionar uma outra. Painel de navegação. A 22, né? Ou era 20? Não lembro. Vou pôr 22. Aqui, ó. 22, não sei o que. Muito bem. Agora, eu quero criar uma página antes disso daqui, ó. Página... Painel de navegação. Vamos lá. Eu vou chamar de... De 0. 0. 0. Ó. Aqui a minha página 0. Ó, a página 0 eu quero que fique antes. Então, eu aperto mover. Mover pra cá, ó. Antes do 1. Mover pra cá, antes do 1. Tem aqui, ó. 0, 1. Agora, vamos ver os links que eu tinha posto aqui, ó. Vamos atualizar para editar essa página. Então, vamos lá. Os links, ó. Texto do link. Voltar para a explicação 7. Destinação 1. Ó. 7, tá? Texto do link 2. Ir para a explicação 20. Então, aqui eu venho procurar... Eu escrevi errado. Era 20, não 22, né? Mas, vamos mudar aqui. Ó. 22. E aqui... Texto do link 3. Voltar para a página anterior. Página anterior. Pronto. Vamos salvar a página. Agora, vamos ver como é que vai ficar a lição desse jeito. Apertar visualização na primeira, para a gente ver desde o início. Tá aqui. 0. Continuar. Aqui, eu tenho as opções, ó. Voltar para a explicação 7. Aí, ele vai para a página 7. Continuar. Aí, ele vai continuar a partir da 7. 22. E assim por diante. Bem, é isso. Agora, para você criar uma página com questões, aí, você tem que vir aqui, ó. Questão. Antes, você tem que escolher o tipo de questão. Vamos pôr aqui dissertação. Aqui, as questões são semelhantes àquelas... Algumas que tem no questionário, tá? Então, vai. Questão diagnóstica. O que você está achando? Claro que não pode ser uma questão ridícula dessa, né? Mas, vamos lá. Vamos ver como é que aparece. Ó, o aluno está bem aqui na 22. Continuar. Aí, aparece aqui. O que você está achando? Aí, o aluno responde. Salva a resposta. Aí, acabou a lição. Bom, praticamente é isso. Obrigado. Um... 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 Uh... Música